Olha, é isso mesmo. Então, o bazar beneficente realizado pelas voluntárias da Unionco ocorre neste sábado aqui em Tubarão. Ao meu lado está a Bela Borguesan, ela que vai conversar um pouquinho melhor com a gente sobre esse assunto, a coordenadora desse bazar. Bela, antes de falar então sobre esse trabalho tão bonito que vocês estão desenvolvendo aqui, queria entender um pouco melhor como que funciona hoje o serviço que vocês prestam de voluntariado na Unionco. Então, no nosso bazar temos 23 voluntárias, algumas já saíram, outras já se aposentaram do grupo, por motivos de força maior. Então, o nosso bazar é isso aqui, é recadar as doações, tudo do modo geral que uma casa necessita, tipo a cama, mesa, banho, eletrodoméstico, calçados, bijuterias, roupas infantis. E isso, nessas doações a gente ganha muita coisa nova, muita coisa de loja, muito calçados novos, né? E roupas semi-novas, que a gente pede para as pessoas doarem aquilo que ela não está mais precisando, não que não use porque está rasgada, porque está atrapalhando no guarda-roupa, dentro de uma gaveta. Então, elas nos dão, elas fazem uma reciclagem na casa delas e a gente também faz uma reciclagem aqui, né? Para que a gente consiga separar tudo para botar em orde. E esse nosso objetivo é para atender os pacientes que estão sendo atendidos pelo SUS, né? Somente pelo SUS. Então, nós somos, assim, as voluntárias da Unionco, pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, todos esses recursos que são arrecadados aqui hoje, eles são destinados a essa causa, né? E tem outros projetos que vocês também desenvolvem e que tem essa mesma linha, né? Sim, nós temos, esse ano nós temos oito projetos. Nós temos o projeto Solidário, o Acolher, o Presença Amiga, o Outubro Rosa, o projeto das perucas, os sutiãs, que eu não sei se eu já falei, né? Que cada, a gente atende a necessidade de cada paciente. Então, essa participação da comunidade em eventos como esse é extremamente importante, né, Bela? Com certeza. Para a gente realizar tudo isso, nós precisamos do bazar. Precisamos das arrecadações para que a gente reverta em dinheiro, porque senão a gente não tem como ajudá-los. E tem alguma plataforma, algum meio de comunicação que as pessoas, elas podem acompanhar, né? O trabalho que vocês desenvolvem e também entrar em contato para algum tipo de ajuda? Olha, hoje as pessoas, às vezes, conhecendo uma outra, né? Porque nós já estamos há 17 anos, né? No grupo. Então, muitas pessoas já conhecem o nosso trabalho. A maioria já conhece o nosso trabalho. E agora nós temos o Facebook, né? Que aí pode também entrar, o Nyonco, né? Porque se bota ali o Bazar do Nyonco, Grupo Nyonco, né? E as pessoas já vão ver o nosso trabalho. Mas, geralmente, ele vem também através do hospital. As enfermeiras também sabem. Às vezes, vai alguém lá e fala assim, ah, eu queria fazer tal coisa, doar. Ela já passa o nosso telefone e as pessoas entram em contato conosco. Bela, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por trazer essas informações que são tão importantes para a comunidade. E parabéns aí, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na cidade. Eu que agradeço, a gente agradece mais uma vez, né, a oportunidade que vocês estão dando para a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Convido a todos, né, de modo geral, tanto da cidade como da Murel, aos arredores de Tubarão, que queira vir aqui nos prestigiar, vai ver o nosso trabalho, né? Porque é um bazar para montar, dá trabalho, gente. Vocês nem queriam fazer ideia como dá trabalho. Mas a causa é muito nobre e a gente faz isso assim de coração aberto. Espero que todos venham nos prestigiar. O valor mínimo é R$1 a R$200. Então dá para comprar muita coisa. Venha aqui, a gente não vai deixar a pessoa sair daqui sem nada. A gente dá um jeitinho para que ela leve alguma coisa. Muito obrigada. Ó, então para reforçar, quem quiser aproveitar esse sábado, para vir aqui conferir um pouquinho, né, desse bazar beneficente realizado, ó, começa às 8 horas da manhã. A Bela já está avisando aqui para a gente, começa às 8 horas da manhã, se estende aí durante o dia e não fecha ao meio-dia. Então, para quem quiser acompanhar, é só chegar aqui. Essas são as informações, Isabel Silva, para a UNITV.